A gente aqui no J2 segue falando sobre comida, agora com uma notícia um pouco melhor. Os brasileiros comeram mais carne vermelha no ano passado do que nos últimos quatro anos, isso de acordo com o IBGE. O motivo estava mais em conta. Em 2023, o preço do quilo sofreu uma queda de mais de 8%. Na vitrine, tem vários cortes de carnes para atrair o consumidor. Vem aqui pegar fresquinho, eu gosto de carne fresca. Aí todo dia as meninas estão me vendo aqui. Eu vou à padaria e já passo açougue. 2023 foi um ano bom para os açougues e para quem não dispensa carne na alimentação. É que o preço do quilo do produto caiu em média 8,4% no país, segundo o Índice Nacional de Preços Aplicados, o IPCA. Nós tivemos uma oferta bastante acentuada do boi gordo no mercado. Então isso fez com que o mercado se estabilizasse. Nós tivemos abates de pendas, né? Por conta da queda do preço do vizinho. Então assim, isso também ajuda a aumentar a oferta no mercado e pressiona o preço para baixo. O preparo pode ser variado, mas a carne vermelha é a preferência da maioria dos brasileiros. E com a redução nos preços, ela não saiu do prato de muita gente. Cada brasileiro consumiu em média 39 quilos ano passado. Foi a maior quantidade dos últimos quatro anos. Neste açougue o movimento aumentou e o estoque também. Quase a câmara fria não comporta. Com essa queda de preço da carne, o consumo aumentou bastante, nossas vendas aumentaram e a gente teve que contratar mais funcionários para o açougue. Para este ano, a notícia também agrada. Pode planejar o churrasco. Os preços das carnes devem continuar sem grandes reajustes. A gente vê como perspectiva para este início de ano, os preços de retroagir ao que era antes do final do ano e permanecer de uma forma estável, pelo menos nesse primeiro trimestre. E, Cássio, já que você deu a sugestão, se for fazer churrasco, viu? Esquece de me chamar, não. E, Cássio, já que você deu a sugestão.